E aí galera belezas e quem é que sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e bom galera dessa vez eu tenho um prazer pra vocês um mod galera é a primeira vez que eu vou trazer um mod aqui no canal espero que vocês deixem seu like que é o primeiro mod aqui né depois de tantos vídeos de pvp velho também tem um mod e é para contar a gente tem que ter esse negócio como é que eu tô na versão é um chuveiro que sim com esse 1.7 né e se agradecemos aqui com o pó que ela vai inventar o normal do mancraft eu quero clássico ali que passa a diferença eu gosto de pensar que você pode então galera já que deve ser a pessoa uma que eu tô trazendo agora é o modo do waterbatter flip challenge a um é um mod da garrafa do cara tá fazendo agora no youtube que tão famoso vai lá em cima de velho na descrição pra vocês se lembrar junto com o canal do criador e agora que consultou que o waterbatter que é o a garrafinha só que nem se ficar no chão só jogar ela ao mais preciso que vocês não conseguem falar o mod galera que tem um bloco laute e a versão aí vocês vão aparecer aqui a gente vem aqui aqui e virava a espada a espada para se pega para o outro aqui só que eu enxerguei a vitória aqui né tá bom quatro quilos olha lá vocês jogaram não disse que é bom você fazer desafio com sua amiga galera para ver quem acerta mais e faz um desafio sei lá aí vocês pegam aí ela hidrópolis só espera dropar nosso ano eu errei quando você é rapaz barulho mas também quando você acerta a tentar com ela na mão galera se você botaram na mão você jogou dropar ela ela joga olha e agora essa música né que eu boto na edição na hora e já vem mesmo coisa aí no mod para ficar que fez é muito foda aí eu vou tentar jogar aqui e nós não ficou no ar o atleta é que vai ser foda aqui pode esse bloco mesmo qualquer um o nosso empregou o bloco errado o vídeo daquele sítio ó lá que se botar na mão nossa agora é um mod bonzinho para fazer o desafio no moneycraft opa muito foda na moral mano pegar mais um aqui nossa o botulho aqui vai sair daqui se jogar lá embaixo não sei mas agora ver é muito foda esse barulho velho mas tá aí galera se tem gastado uma não mod não trouxe que mandou diferenciar que não queria marina que ela só tem pvp só para trazer mesmo né então agora eu vou deixar o like mas quer caso não foi inscrito mano é isso valeu falou e fui e deixe o like eu vou deixar o like eu vou deixar o like